Música 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 Olha, caralho Olha, minha boca, olha Psssss O que tem aí aqui, papai Ah, olha 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 Esse daqui eu acho Olha, Pedro Olha É bem doce Ah Pirito Pirito Aranha, aqui aranha O que é? Isso, isso Música Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Olha os doces Hoje, galerinha, a gente foi ao shopping E... Com esses doces Comprou esses doces lá na loja da Fini A gente pegou um de cada E a gente... O desafio de provar o Fini Né, Juju? Eu vou comer um e tu vai comer o outro Eu vou comer o mais gostoso, tá bom? Tá bom Se tu não gostar, tu fala pra galerinha, tá bom? Tá bom Eu vou comer esse daqui Espera aí, espera aí, Aline Tu vai escolher esse daí? Eu vou Mamãe vai escolher esse daqui, o amarelo Ó, escolheu o amarelo Escolheu o amarelo pra comer Qual é o teu? Qual é o teu? Eu escolheu o amarelo E o teu? Eu escolhi o amarelo e Juju escolheu o... Vermelho Vamos embora Olha, parece uma geleine no meio, ó Eu quero uma geleine no meio, ó O teu também, você vê? Eu não vou comer não Eu só quero ver Olha Vamos escolher outro agora? Vamos Bota isso aqui Hum, tu vai escolher qual? Esse daqui O abacaxi Sim E eu vou escolher o... Minhoca Olha, galerinha Eu vou comer a minhoca Galera, eu vou comer o abacaxi Vamos lá? Não gostei? Não, não é amarelo, olha Hum, não é amarelo, olha Hum, não é amarelo, olha Não é amarelo, não? Não é amarelo, não é amarelo Gente, olha Gente, olha Eu vou comer o polvo Tcharam É gostoso, gente É gostoso Aranha é gostoso Come Escolhe, Julia Vai, Julia, escolhe um pra tu Eu vou escolher daqui A minhoca? Sim Eu já comi a minhoca Vai comer essa Vamos ver se é boa Nossa Come Ai, mas é bom É bom? Onde que botou, hein? Aqui Olha o que eu tô comendo O polvo Um polvo O polvo Um polvo Vai, vê se o polvo é bom Mas já comeu o polvo, ó Vai É muito azedo, galerinha Mas é gostoso Vai, Julia, como? Como? Eu já terminei, ó Eu vou escolher agora Hum Esse Eu vou escolher esse A pimenta? Mostra lá Ó, eu vou comer esse daqui O preto O Juju vai comer a pimenta Será que arde a pimenta? Não Não Come a pimenta? Não Vai, ó Já tô comendo o meu É de canela É? De cravo e canela Eu não Eu não Esse é ruim Como de pimenta Pra ver se é bom Não Tu quer botar pra eu comer primeiro, né? Porque se arder, né? É todo bom Então, gente O Juju não tem coragem Eu vou experimentar o de pimenta Fine de pimenta Arde! Arde! Água! Água! Agora eu vou experimentar a rosquinha E tu? A rosquinha Eu vou escolher esse daqui, olha O osso do cachorro Bora? Bora Esse é gostoso Esse é bom Esse é bom? Toca aqui Vamos comer mais? Vamos Eu quero esse agora Gente, esse é uma minhocona Ela vem inteira, ó Assim Aí a gente partiu no meio Tcharam Esse é muito bom Esse é muito bom E eu vou comer a uva Uva? Não Roxa, mãe Roxa Uva E aí, Juju? A uva é mais ou menos É doce A uva é mais ou menos A uva é um verde é um vez daqui Um verde Tem muita graça, não Obrigado Agora a mamãe Agora a mamãe Não, não coma a pimenta Isso aí arde, Juju, muito O de pimenta Queima a boca De verdade Esse aqui queima a boca de verdade Viu, amor? Papai vai comer um desse aqui Esse é seu Agora eu vou comer o macarrão Ó, papai vai provar agora, gente Ó Vamos ver se papai vai achar que arde E aí, papai? Arde, né? Muito Vamos Macarrão Agora eu vou escolher Esse daqui A pizza Não, isso não é Isso 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 Aranjo Isso é uma pizza, tá? Azedo Muito azedo Agora eu vou comer esse daqui Tá vendo? Papai 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 foi com meu frio de pimenta, tá vendo? Tá Falta com meu macarrão Esse é muito legal, galerinha Muito legal Juju vai com meu pedacinho Juju vai com meu pedacinho Vai É gostoso? É muito azedo Não bota a mão no olho Não bota a mão no olho Toma água Quero? Sim É muito azedo? É Tá bom Faltam o que agora? Falta o momento pra avar o osso Que amanhã eu provo o osso Tem azedo em olho Azedo em olho É azedo também Esse não é zero Esse não é não? Não Como? E falta esse daqui Que é só Esse é um chiclete, né? Eu acho É um cerejinho Muito gostoso E agora Acabou Já experimentamos tudo Gente, o que eu mais gostei De todos O que eu mais gostei De todos Foi A minha alcona Gostei do polvo Que é bem azedinho também Gostei Desses daqui Que parece gelene Foi o primeiro que eu comi Muito bom E os outros São bons também Só que eles são muito azedos Esse daqui, ó Não aguentou comer, não? O macarrãozinho É muito azedo Eita Pronto Esse foi o fim Do vídeo Até a próxima Ju derramou água Aqui em tudo Eu mereço de pimentada Demais Vai, pássima Vai, pássima Tá salvo Salvo É o do mal Pô, não, deixa eu na boca Tchau!